Serviço Saúde Município Viqueque resista caso positivo COVID-19 Hamutuk M980 Ressinrua e Aloron Ressinhat Fulane Serviço Saúde Município Viqueque resista caso positivo COVID-19 Hamutuk M980 Ressinrua e Aloron Ressinhat Fulane Composto feito 9.0 Ressinlima, nomane 9.0 Ressinitu O Citi 9.0 Ressinwalubalete Dados Hidakne, Rai Lata, Rússi, Diretor Serviço Saúde Município Viqueque Quinta-feira, semana-ané, Ihaniak Nafatin Francisco de Carvalho Salenta Caso Hidakne tambaia contato físico positivo Neveantes ne ia ou na sala isolamento polo Uentel Inclui residência e administração município Viqueque Dia 24, José, ita se ia total positivo e 42 Pois, ita, bafo, descer, nenia, sampel swap Lua demaian, halap testa e laboratoria E nemakene, resulta, numakene, e keretan 42 Neveantes Sira composto, se positivo, 42 Nene, mané, Ronulo Ressinlima Feito, naen, Sanulo Ressinitu Maioria, idade, 17, 18 anos Minha argumenta, Ron Numerone, cidadão neveximo Ona vacina, Ramutu Crijun, tolu nulo, racin tolu Atos rua, tolu nulo Composto, primeira, doze, Ramutu Crijun, ruanulo, racin lima Atos walu, nen nulo, racin hitu No segundo, doze, Ramutu Crijun, hitu Atos tolu, nen nulo, racin hitu Processo, vacinação, ita continuou Lá na fátil, e até Rousseig, dia 24 Ita atinge 33.230 Bahia, primeira, doze, 25.867 Bahia, segundo, doze, 7.363 A porcento, agora, na Itama, Hija, 58% Toraznes, Serviços Aude, Município, Viqueque Continua o teste da SUAP Bahia, paciente, Sireneve, contacto B6, paciente positivo, COVID-19 O CIVI, Viqueque, Vazido Carvalho Bahia, RTT